Fala aí rapaziada, beleza? Esperei passar um tempinho justamente pra não ser injusto e dar oportunidade pra todo mundo fazer o que tinha que ser feito já que fazem com outro personagem mas não fizeram obviamente não fizeram fingiram que não viram o que aconteceu no assunto do Cristiano Ronaldo que eu vou falar a respeito também sobre isso mas o tema do vídeo principal é a prova da perseguição a prova da politização a prova da lacração e que essa turma não tem caráter nenhum nenhum caráter nenhum bom senso, nenhum respeito eles só querem vender notícia só querem aparecer se fazendo de santos de doutrinadores e de... como é que eu vou usar a palavra, cara? bem, eles se acham foda e não são merda nenhuma aquele mesmo grupinho que eu sempre cito aqui o único que minimamente falou de forma atabalhada, pra variar foi o Neto mas minimamente falou pelo menos ele falou Casa Grande Ana Thaís Mato Juca Kifuri Trajano Cobos Cobos sei lá o nome desse cara uma galera aí que gosta de aparecer falar um monte de besteira com o fato do Cristiano Ronaldo ter feito o que fez e não falou nada ficou quieto quietinho rezando pra passar os dias pra galera esquecer porque eles venderam pra você o ser humano perfeito o atleta perfeito o companheiro perfeito o cara sem defeito mas eu não vou atacar o Cristiano Ronaldo da forma que eles deveriam fazer já que fazem com o Neymar que é obviamente uma perseguição falamos ontem eu e Thiago Leifert na nossa live uma perseguição muito crua que infelizmente algumas pessoas da nossa sociedade compram isso Cristiano nunca foi santo Cristiano nunca foi anjo Cristiano tem defeitos como todos nós temos a diferença é que eu não dou eu não dou assunto pra isso sabe a vida de atleta da pressão que tá ali de como funciona eu não ligo pra essas coisas eu não costumo comentar nem massacrar ninguém por isso não fiz com o Caleri por mais que ele tenha errado obviamente e não vou fazer com o Cristiano Ronaldo obviamente o Cristiano Ronaldo não sabia que o menino era um autista a cabeça tava quente ia perdido tava com a canela machucada ele com certeza achou que o menino tava filmando pra tirar uma onda com ele nem percebeu que o menino era um autista até porque não dá pra perceber e deu uma porrada na mão do moleque pra derrubar o celular também não foi com o Cunha de machucar acredito eu quebrou o celular do garoto machucou a mão do garoto o menino é autista nem a coisa tomou proporção absurda ele não é bandido por isso tá ele não é o pior dos seres humanos por isso ele só é normal e erra tanto quanto e outros erros que as pessoas passaram pano aí ao longo da carreira dele tentando vender que ele fosse perfeito pra que ele perfeito e o mestre perfeito pudessem denegrir a imagem do Neymar que eu tanto defendo aqui vou defender pra sempre porque eu conheço conheço a índole conheço a família conheço o que pensa sei quem ajuda sei o bem que faz as pessoas que estão ao seu redor então vou defendê-lo mas o Neymar não erra nunca erra também eu só não dou valor a esses erros até porque eu faria talvez os mesmos e faria talvez o Cristiano Gual também poderia cometer aquele erro nervoso pra caramba estressado que perdi vou e pô tomo um ato de impulso poderia ter feito aquilo então como eu sou realista e vivo no mundo real e vendo pra vocês aqui o mundo real porque isso aqui é uma venda vocês me compram ou não então como eu me vendo de forma real com erros e acertos eu seria capaz de errar como ele errou e obviamente ele errou e tentou se desculpar parece que não conseguiu parece que o menino até pela sua doença infelizmente talvez não consiga alcançar talvez o trauma tenha sido muito maior se fosse no adolescente sem esse problema o tema do vídeo não é massacrar o Cristiano Ronaldo não claro que ele errou claro que ele deu mole pediu desculpas na rede social entrou em contato com o garoto o fato é o Cristiano não é perfeito o Messi não é perfeito e o Neymar não é perfeito só que é só pra deixar claro latente e aberto eu deixei passar dias pra que eles pudessem não errar mas eles são tão fracos tão patéticos que eles nem disfarçam eles erram mesmo porque o que eles querem é atacar o Neymar com cunho político porque ficam revoltadinhos que o Neymar não dá atenção pra eles porque não tem caráter que se vendem por bala juquinha então você não viu nenhum textão do Casa Grande você não viu nenhum textão da Ana Thaís Matos você não viu nenhum textão do Joga Kifuri do Trajano você não viu nenhum textão dessa galera não viu e nem vai ver porque ele não tem vergonha na cara de minimamente ser reto direto e reto eles fingiram que não viram sabe por quê? porque eles venderam pra você que o Cristiano é um Deus que o Cristiano não falha que o Cristiano não erra que o Cristiano é perfeito e que só quem erra na vida em qualquer esfera mesmo não errando é o Neymar eles pegam qualquer coisa pra vender porque o Neymar vende muito então a ideia é vender sempre falando mal entendeu? então é isso é pra deixar claro pra vocês o quanto eles são partidários o quanto eles são covardes o quanto eles usam e manobram a sua cabeça que infelizmente alguns de vocês estão vendo esse vídeo não conseguem entender que o esporte de verdade é uma coisa e o que se vende na televisão e na internet é outra coisa o ápice de estresse de pressão vocês não sabem o que que é a grande maioria não faz ideia do que é eu competi durante 20 anos na minha vida de forma amadora mas é competir pra mim aquilo ali era um mundial de clubes era uma Champions League era uma Libertadores então quem nunca competiu quem nunca participou de mercado de trabalho quem nunca teve que superar alguém pra alguma coisa não sabe o que fala e acha que tudo é fácil que o cara ganha milhões tudo é simples não é assim determinada hora o salário já não tem mais valor determinada hora que você quer é ter êxito no que você faz então repito não tô aqui pra massacrar o Cristiano Ronaldo obviamente ele errou ele sabe que errou tentou consertar não conseguiu ficou pior porque o menino tem uma doença e simplesmente ninguém falou nada aqui no Brasil fica a pergunta final desse vídeo aqui imaginem vocês se fosse o Neymar o que que essa galera que vive de bater nos outros vendendo verdades sendo que não fazem um décimo do que falam a galera do fica em casa a galera do economia te vê depois a galera do tá certo em tudo e gosta de bater em todo mundo o que falaria o que eles fariam se fosse o Neymar imagina bem eu imagino eu tenho certeza absoluta teria um passeata na presente Vargas gritaria escândalo poxa pra cacete todo dia falando alguma coisa ia massacrar chamar de mimado paraná 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 senhores o Cristiano é o mais egoísta dos atletas de futebol que eu já vi no futebol o Cristiano não é perfeito como vocês acham que ele é o Cristiano não é dócil como vocês acham que ele é só o Cristiano é ser humano igual a todos nós é um baita atleta é um gigante do esporte mundial é um imenso da história da bola mas erra pra cacete também só que você talvez não tenha visto isso porque as pessoas que estão aí pra dar opinião só dão opinião quando convém beleza? a pergunta é imaginem se fosse o Neymar eu esperei vocês mas vocês não tem jeito vocês nem vergonha na cara tem fui clear